O que é o tutor? É por conta da casa, viu? Mas... Meu Deus, obrigada. Meu Deus, imagina. Muito obrigada, eu vou te sempre. Meu Deus, velho. A Bibis ganha dinheiro demais, mano. Fazendo voz doce, sem base. Os caras acabam de dar uma gorjeta pra ela. Vou até perguntar quanto que ele deu. Os caras pagam, mano. Simplesmente porque o maluco falou assim que é um paninho. Agora o laranjinha tá aqui atrás, passando até a língua e o cara só falou assim, tamo junto. Opa, você já foi atendido, chefe? Já foi, já foi. Ah, é o patrão. Só uma dúvida, assim, rápida. Nesses últimos dois caras que você mexeu ali, quanto que você ganhou de gorjeta de cada? Agora, dos dez últimos? É. Dois mil e quinhentos. Quanto? Dois. Dois mil e quinhentos, por que eu já vim? É, eu só tirar uma dúvida aqui. Ô, laranjinha. Opa. Dos últimos dois carros que você mexeu, quanto você ganhou de gorjeta? Pra onde, Henrique? Valeu, tamo junto. Chega aqui, Henrique. Bora lá. Tá, fechou. Não, beleza. Ah, tá. Fala, galera. Tô postando aqui na Blaze agora. E vou postar aqui agora. Como, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Dá pra sacar vários valores, rapaziada. Vários valores. E acabei de apostar aqui. Vou pegar um X alto. E quem quiser tá... Tá entrando aí na Blaze. Só acessar o link na descrição que você vai tá ganhando 100% do depósito, rapaziada. Se você colocar 50 reais, você ganha 100. E assim por diante. Ó, peguei o valor aqui bom. E é isso, rapaziada. Só vocês irem pra cima aí que vai dar tudo certo. Link na descrição, família. Tamo junto.